Sou o narrador aqui da travessia da plantação de fumo no sítio Campo Lentol. Vocês não estão vendo nada? Eu, barbeiro, não consegue trocar as marchas. Bata no joelho aqui, eu acho. Está derrapando aqui, mas faz parte da travessia. Olha a estrada ali. Tem que fazer a curva bem aberta ali. Agora vira tudo. Vira tudo, tudo, tudo. Está livre. Vira tudo, 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 Diego. Ah, não. Está ruim para caramba. Olha aqui. A piazada aqui na roça é diferenciada. Piazão aí, Gustavo, 16 anos, vem abrindo caminho para nós. Vê se pode isso. E um dia a gente está lá na marcinaria aprendendo um pouco e o outro a gente está na roça, né? Aqui é o interior de Santa Catarina, a cidade de Vitor Meirelles. A gente está na Serra da Beira. E aqui é a casa do meu tio. Hoje a gente vai se divertir um pouco. Olha lá. Vamos passear um pouco com a caminhonete dele. Vamos passar aqui pela plantação e vamos tentar chegar em uma cachoeira. e não vamos descer ela porque ela tem uns cento e poucos metros. Mas a gente quer para subir o drone lá, ver se dá para fazer um rapel aí no verão. Porque hoje está frio. Não rola aqui. Tem que ficar equipamento, né? E vamos ver se a gente consegue chegar lá. Aí. E lá. Vem. Bateu atrás. Tem um toco de ar aqui. Vamos passar por cima. Por lá de lá, né? É nem cósica para o caminhonete aí. E vamos se enfiar no mato agora, né? Tem uma picada aqui. Mas é muito alto. Então vamos achar uma volta por aqui. O caminhonete vai ficar aí. A piazada aqui na roça é diferenciada, ó. Piazão aí, ó. Gustavo, 16 anos, vem abrindo caminho para nós. Vê se pode isso. Noi, marmojão. Só de lado, de trás aqui, né? Tá louco. Tio Júlio, lá por trás, ó. Vem tá olhando sacola aí, abrindo caminho também. Então só vamos ir controlando, fazendo zigue-zague. Dá para descer bem aqui também. Tão tudo que aqui é assim, ó. Fica aí aqui, vai falar lá embaixo, mano. E dá uma negatizada, ó. Vídeo vai postar lá no teu... Lá para o YouTube daí. Ah, no YouTube? É. Não vai botar nesse desse? Esse não. Aí, ó. O Júlio vem fazendo... Trazendo lanchinho. Tudo e vinha, velho. Tudo e vinha. Tá fazendo alguma coisa? Eu tô filmando. Não posso fazer tudo também. Ô, Gustavo. Aqui é muito alto, Gustavo. Vamos ter que voltar aqui. Ô, não. Tem um aqui, um atravessado aqui. Ó, porque o rio é ali, ó. Dá para ver o rio daqui também. Tá vendo? Tá vendo? Ó. e aí que vocês viram do Drone o tamanho da cachoeira né, isso aqui é onde a gente desceu, eu subi o Drone lá um pouco mais para cima que tinha uma área um pouco mais aberta, aqui embaixo não dá para subir, eu queria subir por aqui fazer esse caminho aqui, mas não dá, você está louco, não é Gustavo, valeu a pena vir até aqui né, você tem meio de altura? A ideia era subir o Drone por aqui e pegar a cachoeira toda, mas a gente tem bastante mata aqui, eu tenho medo de sair com o Drone, mas já valeu a pena, tá bom né? Tá bom, o olho do sabão aí é fera, tá louco aí ó, dá um subinho mais forte e vai embora com a água, desceu, nós desceu agora né, agora tá na hora de subir, e a gente desceu aqui antes, olha o escalado, tamanho do paredão, e com a força toda na mão ainda, vamos ver se vai dar certo né, e dá a força aí que eu te passo qualquer coisa e agora como que filma aí eu subindo e não filma né, vamos guardar e subir, olha a altura, e a volta para casa tem que ser com emoção né, olha aí ó, o que que deu aí gente? Então tem que calçar um caminhonete, ficou preso no toque, olha lá, esse aqui é o mais fino de tudo ó, vamos macaquear ele, não, ele aqui também, não, ele não cabe no macaque, e aí, vai sair ou não vai sair? Ali ó, tem pneu, mas ficou preso, não deu jeito, aqui era uma roça de eucalipto, e aí tem o, os tocos escondidos assim ó, e ela, ela tava maior, não deu para ver, e aí ficamos presos. Tira para cá, Tira para cá, Eu sou o narrador aqui da travessia da plantação de fumo, no sítio campo Lençol, aqui é o, vocês não estão vendo nada, Olha aí o barbeiro aqui ó, o cara não consegue trocar as marchas, bate no joelho aqui eu acho? É que ele não botou o banco mais para trás, ele está derrapando aqui, mas faz parte da travessia. Olha a estrada ali ó, a roça, isso aqui é uma F75, quase um trator, para andar aqui no meio do mato. Olha lá o sítio, olha aí, dá um olho aí do palo. Certo? Tudo passando certo até agora, olha o dinheiro aí. Olha aí, opa, olha o desespero no mortal ali. Não pode se alegar o fumo né? O segredo é não passar no meio da roça, nos pés de fumo, senão o fazendeiro não deixa nós passar aqui mais. Tudo aqui do lado é fumo, o lado do lado é fumo também. Isso aí é tudo em nome da Sousa Cruz da Beatriz. Olha esse aqui ó. Não, aí dá muito soco esses mochão aí. Olha aqui é plantio direto ó, tudo coisa, um plantio adequado. Aqui ó a propriedade do socialite Jeremias, pai do Gustavo, da Laiane e da Luara, casado com a Eliane. Ele nem está em casa, por isso que a gente resolveu dar uma volta aqui dentro da propriedade dele. Fico bravo se estraga o fumo, então tem que ir lá né? Tem que ir, a estrada não tem problema, agora o problema é o fumo, se estraga a plantação de fumo. Olha aí ó. Olha o cara ali, o Bacaluca da Leste. Faz pela... Sai do rastro aí, o resto do sol aí. De lá você não consegue fazer a volta. E vai bem pelo... Tem que abrir caminho aqui? Isso, vai bem pelo valo ali pra fazer o valo, bem encostadinho no fundo ali. Isso, bem aqui pertinho assim ó. Isso. Sei lá o que que vai dar essa filmagem, nós vamos descer e vamos guardar o carro na garagem. Ó, cuidado pra não arranhar a pintura aí. Olha aí ó. Nós vamos descer lá na garagem, dá pra ver o que tá filmando, Diego? Olha aqui ó. Olha aqui ó. Tava filmando a... A lataria. A lataria, viu? Olha, nós vamos guardar a caminhonete. Na garagem. Tem que fazer a curva bem aberta ali. Agora vira tudo. Vira tudo, 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 Diego. Ah não. Tá ruim pra caramba. Olha aqui ó. Agora o cara vai estacionar a caminhonete. Ele acha a ré, né? Vira tudo, vira tudo. Mais, pode virar mais, pode virar. Agora antes de ir pra frente já vira. É direção hidráulica, cara. Tem que cuidar aqui e lá ó. Aí ó. Deixar assim que dá pra fazer um pouco depois. Chegamos, estamos estacionados agora. Puxa o freio de mão aí. Aqui ó, o freio de mão é aqui ó. Pisa no filho aí ó. Podia ser maior esse carro aqui. Pode ser um pouco bom pra trás. Bom, vocês viram que a Rona ficou em Blumenau. E eu tô aqui em Vitor Meirelles, né? É um lugar onde a minha mãe nasceu. Nessa cidade. É interior que é mais... Colonos, colonos aqui, né? E eu venho desde a minha infância aqui. Ela ficou aqui até os 15 anos e depois foi pra... Foi pra Blumenau, né? Olha só que louco. Nasceu, a vó teve oito filhos. Tudo aqui não tinha energia. Tudo ele se virava aqui do jeito que dava, né? Sempre que foram um agricultor assim. É... De fumo, milho, essas coisas assim, né? Então... Eles venderam. Só que uma parte da família acabou ficando aqui da... Da parte do vô assim, né? E da vó. E a gente vem pra cá. Todo ano, sempre que pode a gente vem, né? É um lugar bem gostoso. A gente gosta bastante. Olha, que visual bonito. Até a casa que eu vou construir eu tá lá. É um sítio mais pro lado assim. Onde eu vou até lá também e mostro pra vocês. É um lugar que a gente gosta bastante de vir. E aqui eu tô no meio da roça de fumo. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é o fumo nascendo, né? Isso aí é o que eles fazem pra fazer cigarro, né? Pra quem não conhece. Aí... Todo ano eles mudam. Todo ano não. Dependendo do... Como é que tá a terra e tal. Uma parte eles plantam fumo. E outra parte eles plantam... Plantam milho. Então aqui agora é a hora do fumo, né? O inverno tá acabando. Aí já dá pra plantar. Senão o inverno vem, vem a geada. E mata as plantas, né? E pro lado de lá é onde eles vão plantar milho dessa vez. Bacana, né? Eu gosto muito de vir pra cá. E a cachoeira que a gente foi. É no final do terreno lá onde tá aquele mato. E aqui assim tem o perau daí, né? Amanheceu. Arrumar as coisas agora pra ir pra... Pra casa. Meu tio aí trouxe. Eu vim com ele, né? De carona. E agora a gente tá indo pra Blumenau de novo. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. E aquele abraço. Fui!